Aqui quem tá falando é que pode falar, pô Aqui quem tá falando é que nem pode falar não Aqui fala e que vai na direção, entendeu, cuzão? Não é só quem fala não, entendeu? Que nós é a Uça até o final, pô A tropa massa, de verdade Se tu tentar vir de maldade São vários amigos privados Que se foi, deixou saudade Tentão de cem, nós mantém Meu AR, cosp bem Nós vai retomar Vigaro E a Cinco Boca também Alemão não se assombrando Tu vê os traçãs, é só rajar de ignorante Que o peixão peito e se borra Tropa do sante caça Feito FB na troca A relíquia do chapoca Então bota as cargas pra rajar A meta é voltar pra alta Saudade maluco, muita liberdade, mas sim Nabarão é o tirice É a tropa do tio baby que vai vermelhar o campim Alemão peito e se borra Sabendo que o mano abelha tá na pista Pedro Bala que assume a resposta E o mano o suco e monta as quadrilha Eles veio de troia no mato O estado safado querendo problema com o homem Nós é pouco, mas é louca Que é um pelo outro e se tenta que a bala come Bala na viatura Quem me deram uma bazuca pra me explodir tudo lá dentro de Lucas No quitungo foi inesquecível Nós botou pra ralar É bala, normelice, é muita bala no cu do fofinho Bala no cu do fofinho Fofinho Se a cara cansou de correr de nós, porra Foi correndo aí pra alta aí nessa porra aí Pra pedir ajuda pra esses otários aí Nós, porra, nós queria isso mesmo Já tava tudo treco Programado, programado Deixa mais os pacavam Matamos isso Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL